Contos da Peppa Pig Vamos trabalhar! Hoje é dia de panqueca. Então a Peppa e a sua família estão num restaurante chique de panquecas. Olá! Hoje eu sou a chefe e vou fazer panquecas na mesa de vocês. E vocês podem me ajudar. Que tipo de panqueca podemos fazer? Qualquer uma que você imagine. Nós temos muitos ingredientes deliciosos. Quero uma panqueca especial de cogumelos, por favor. Uma deliciosa panqueca banana liciosa com bananas extras pra mim, por favor. É pra já! A Dona Coelha é boa em fazer panquecas. Obrigada! Agora um pouquinho de cor. Agora vou colocar os cogumelos. Bananas e bananas extras. E agora a melhor parte. Sentir o cheiro? Comer? Virar panqueca! Exatamente! Uhul! A Dona Coelha é muito boa em fazer panquecas. Uau! Ha! Tcharam! É! Ufa! Agora o que vocês duas gostariam de ter nas suas panquecas? Eu gostaria de uma panqueca de chocolate. Com muito chocolate. Você é mesmo uma formiguinha. E você, George? Ah! Ervilhas e tomates para o George. E abacaxi? Coco? Repolho? Hum... E isso? Não! Isso é pimenta malagueta, Peppa! A Peppa e o George gostam de todos os tipos de ingredientes em suas panquecas. De muitos ingredientes. Querem me ajudar a virar? Sim! Alvo! Agora contamos até três e vamos virar com muito cuidado. Um... Dois... Vira! A Peppa e o George viraram suas panquecas bem alto. E elas caíram no prato do Sr. Touro. Oh, delícia! Muito obrigado! Hum... É doce! Hum... E temperada... Crocante... E... Oh, 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 picante! Oh, que delícia! É uma panqueca surpresa muito especial. Oh, panqueca! A Peppa e o George adoram fazer panquecas surpresas super especiais. Eu acho que vamos ter que fazer outra pra vocês dois. Viva! Viva! E adoram comer as panquecas quando ficam prontas. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo o que nós precisamos é de mais massa de panqueca. É! Peppa coloca a farinha na tigela. Candy Gato adiciona um ovo à mistura. Uau! Dene Cão acrescenta o leite e Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria, antes de começar a cozinhar a panqueca. Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças! Uau! Peppa! A panqueca parece com a Peppa. Eu sou a Peppa Panqueca. E sou muito saborosa. Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro. Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior. Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças. Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca. Todos adoram o dia de panqueca. Comer, 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 comer. Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial. Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê. É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer. Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito. Tudo bem. Mas não devemos pegar muito. Podemos voltar depois e pegar um pouco mais. Ah! Boa ideia! E você gostaria de quê, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja. Vamos ver aqui. A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. E no fim das contas, não fez muito suco de laranja. Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco. Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa. Posso pegar mais agora, por favor? É claro, vamos lá. Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George. Ah, não. Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona coelha? É pra já. A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Eu posso voltar e pegar mais depois. Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete. Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede. Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro. O vovô Pig pega um pouco pra você. Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Ah! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja. Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja. Finalmente, a máquina parou de fazer suco de laranja. Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco. Você pode voltar e pegar mais depois. A Peppa adora o bufê do restaurante. E o George adora beber suco de laranja. Sejam bem-vindos à sorveteria. Hoje está um dia muito quente. Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria. Aqui está, senhor papai Pig. Oh! Obrigado. O que você gostaria, senhora mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor. Viva! Uh! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa. Primeiro, cortamos uma banana ao meio. Olha! Oh! Oh! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly. O George gosta de colocar o sorvete. Cuidado! Não esmague a banana. E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly. Não se esqueça da cereja por cima. Aqui está a sua banana split, senhora mamãe Pig. Isso parece delicioso. Por favor, eu gostaria de um sundae especial. Oh! Um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça. Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato. Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade. Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly. A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça. E agora, vocês podem decorar por cima. Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda. Aqui está, madame. Isso parece maravilhoso. Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris. Arco-íris. A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes. Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana. Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas. Ah! Vamos misturar tudo junto. Ah! A Peppa e o George misturaram todas as cores. Fizemos uma poça de lama e não um sorvete de arco-íris. Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando. Nós só temos de... baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais. E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha. É dia dos namorados. Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig. Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig. Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama. Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração. Agora, nós jogamos a massa lá para o alto. Assim como fazem em Roma. É a capital da Itália, sabiam? Igualzinho a Roma. Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta. Mamãe e papai Pig não entendem o que está acontecendo. Peppa e George vão colher legumes. As pizzas terão várias coberturas. Vamos levar os legumes para dentro. Peppa e George colocam os legumes na pizza. Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais. Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai. Boa ideia, Peppa. Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate. Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai. Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza. Agora está realmente especial. George! Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados. Peppa e George estão visitando uma fábrica de chocolate. Peppa e George estão com a mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate. Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa. Sim! Mas, antes temos que fazer o chocolate. A Peppa está muito animada para fazer chocolate. Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui. Olá, máquina. Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina. Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa. Precisamos decorá-lo primeiro. Me sigam! E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também. Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate. Parece uma bolsa de lama. Sim, mas não pule nela, Peppa. E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso. A minha barra de chocolate tem uma cenoura. Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo. Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete. Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango. Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa. O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira. A geladeira está muito fria. E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras. E... Pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa. Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não. É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama. Que sorte, então. Eu tenho mais um presente para todos vocês. É muito... Na fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate. Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate. Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces. Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor. Aqui está a minha moeda. A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce. E aqui está a minha moeda. E a minha. E a minha. Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja. Ah, tá bom. Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces. Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho. Tirinhas de morango! Mas morangos são frutas. E não doces. Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade. São muito mais saborosos e saudáveis. Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo. Você tem razão. Eu fiz um rabo de cavalo de morango. Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris. Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos. Amarelo de banana. Que tal maçãs vermelhas? E frapoesas cor de rosa. E mirtilos azuis. E maçãs verdes. Você gosta de todos os sabores. Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira? Essa é uma máquina de algodão doce. Você pode colocar sua moeda e experimentar. Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir. Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces. Não uma máquina de moedas. Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa. Essa moeda é um doce, Peppa. É uma moeda de chocolate. Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces. Todos adoram os doces da loja de doces. Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado. E agora eles estão com a barriga roncando. O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito. Esta noite nós vamos fazer tacos. Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México. E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a Mamãe Piggy estão lavando as verduras para colocar nos tacos. Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas. Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Parece que até a Peppa e a Mamãe Piggy foram lavadas. Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas. Aqui está, papai. O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa. Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem. Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos. Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas. Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy! Agora, vamos fazer guacamole. Viva! Eu gosto muito de guacamole. Você pode amassar o abacate, Peppa. A Peppa adora amassar o abacate. É muito divertido e faz bagunça. Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora, misturamos os outros ingredientes e um toque especial de limão. Limão! Tudo bem, George. Você pode espremer o limão. Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho. Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos. Esta é a melhor parte. Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos. A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole. O George gosta do seu taco vazio. A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro. E todos eles acham os tacos muito saborosos. Mas todos derrubaram o recheio. Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo. Espreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Está tudo bem, porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear. Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa! Que bom! Você criou um novo tipo de suco! É suco de arco-íris! Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso! Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso! Uuuu! Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos! Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! Hum! Esse suco é de maçã verde! Uuuu! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos, mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris! Hoje a Peppa e a sua família estiveram no supermercado, e fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos! Uuuu! 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 A Mandy Rato ganhou um brinquedo! Olha mamãe, é um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina, e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro! Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo! Que divertido! Que divertido! Podem tentar uma vez cada um! Aqui estão as fichas! Ei! 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 leio pra nada, muchísiai! Ei! E o George ganhou uma chave de fenda! Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro... Não se preocupe, George! Eu também vou tentar ganhar o dinossauro! Agora, a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo! A Peppa não ganhou o dinossauro Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos Dinossauro Que brinquedos mais lindos Ah não, nosso sorvete está começando a derreter Foi por pouco Tenha o palpite a George de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor Tá bom, crianças Só mais uma vez Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos Mas desta vez, nenhuma bola saiu Que pena Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar Tá tudo bem, mamãe Pig Eu posso consertar Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda Não? Não? Chave de fenda Ah, obrigada, George Opa! A dona coelha mexeu demais na máquina Agora todas as bolas saíram Eu vou colocar tudo de volta Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina Dinossauro Obrigada, dona coelha Isso é pra você Todos adoraram a máquina de brinquedos E o George ganhou um dinossauro Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está Viva! Delicioso Dinossauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Dinossauro Uau! Eu acho que eu vou querer... Ah, aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa! Está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não O gás fez a bebida espirrar Pobre Papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha nela Hoje a Peppa e o George estão brincando de ser adultos Oh, céus! Oh, céus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe Ah, e o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro Hum, eu acho que adoraria ser uma dentista Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis Ah! Hum, interessante Ah, ah, peraí, está tudo bem, Peppa? Parabéns, você tem muitos dentes limpos, mamãe Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa Não se esqueça de escovar os dentes Quem é o próximo? Oh! Uou! 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 George, bobinho Dinossauros não vão ao dentista Eles vão à doutora Hamster, à veterinária Uou! Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim? Uou! Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa. Dinossauro! E você seria um excelente dinossauro, George. É, mas eu também gostaria de ser... motorista de ônibus. Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser... professora. Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim. Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... pular em poças de lama. E o George pode ser um dinossauro. E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Olá! Oi! A Peppa e a sua família vieram à loja de balões para comprar um balão especial para uma festa no jardim. Dona Coelha! Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta... Olha! Olha! A loja de balões está cheia de balões. Dona Coelha! Pai! 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 Oi! Vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã. Já deve ser hora do almoço, não? É... quarta-feira, Dona Coelha. Ah! De qualquer forma, aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis, prontos para a festa. Mas encomendamos apenas um. Uau! Mas aqui diz o seguinte, são mil balões para a festa da mamãe Pig. Mas não precisamos de tantos assim. E não podemos desperdiçá-los. O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões! A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade. Um para você... Obrigada! E uma para cada uma de vocês. Aqui está! Balão vermelho! Um verde para você! Ufa! Faltam apenas 992. Pelo jeito, isso não vai acabar nunca. Opa! E ainda temos que organizar a festa. Eu tive uma ótima ideia. Peguem alguns balões e me sigam, por favor. Eita! É hora da festa e todos estão começando a chegar. Olá, Suzy! Pegue o seu balão! Obrigada! Foi! 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 A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões. A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão. Ou qualquer um de vocês. Aqui vai! Ele parece comigo! E este parece comigo! Essa é a corrida de balões! Cuidado, papai! E não se preocupe se estourar o balão, porque nós temos muitos sobrando! Põe! 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 Todos teriam adorado a festa no jardim da Mamãe Pig. Mas todos adoraram ainda mais a festa com balões. Uhul! O trem do tesouro está a caminho! Que que! Viva! A Peppa e o Danicão estão conduzindo um trem cheio de ouro, prata e... O brócolis é um tesouro? É! É! É um brócolis especial feito de diamantes! Isso aí! A Peppa e o Danny não estão conduzindo um trem de verdade. Estão usando a imaginação e brincando. Viva! Viva! Parem! Parem! Parem em nome dos... dos ladrões! Ah, não! O Pedro Pony e a Suzy Ovena estão fingindo ser ladrões de trem. Podem passar todo o seu tesouro! Por favor! Não! Tudo bem! Você tem que roubar o tesouro, Suzy! Ah! Ah! Nós roubamos todo o seu tesouro! Oba! O que fazemos agora? Agora vocês fogem! Ah, é! Ih-há! Oh! Ih-há! Voltem aqui, seus ladrões atrevidos! Agora a Peppa e o Danny estão fingindo ser policiais. Eles vão pegar os ladrões. Ei! Vocês nos pegaram? Não, não pegamos. Porque... Hum... O seu barco pode voar! Ah! Madame Gazela, barcos podem voar? Barcos de verdade não podem voar. Oh! Mas o G faz de conta, certamente sim! Viva! Uau! Agora o Pedro e a Suzy estão em um barco voador. Ah! 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 O nosso trem pode voar também, Peppa! Ui! Oi! Ei! Os policiais Peppa e Danny quase pegaram os ladrões! Oh! Caraca! Oh! Ai, não! É um gigante? Não! É o Papai Pig! E ele veio te levar para casa! Descada! O que vocês estão fazendo, Peppa? Estamos fingindo que nossos barcos e trens voam, papai! Uau! Mas vocês têm muita imaginação! A Peppa adora imaginar coisas! Todos adoram imaginar coisas! Hoje, a Peppa está brincando com seus blocos de montar! Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante! Acho que eu tive uma ideia! Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa! Olá, senhor policial panda! É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia! E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa! De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes! Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar! Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta! Nós podemos ajudar! Somos gigantes muito altos! Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia! Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus! E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido! É a ponte que você quebrou antes! Não se preocupe! Nós podemos consertar! A Peppa e o George são craques em blocos de montar! Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente! Obrigado, gigante Peppa e gigante George! Parem! Ah, quer dizer... Vão! Viva! Viva! Vaminha! Também estou com fome! Na brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George! Hora do jantar! Viva! Então, eles vão comer comida de verdade! Cuidado, George! Quatro ingressos, por favor! Quatro pipocas, por favor! Quatro bebidas, por favor! Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema! O livro favorito da Peppa virou um filme! George Bobinho, não vamos ver aquele filme de fantasma assustador! Vamos ver um filme muito divertido! E você não vai sentir medo! Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos! Ah, ah, com licença... Ah, perdão... Com licença! Ah! Ah! No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados! Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado! Com licença, passando! Cuidado com os pés! Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George! Obrigada, Dona Coelha! Por nada! Divirtam-se! Ah, quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema! Shhh! Shhh! Viva! Está começando! Ah! Desculpem! Ah! 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 É o vilão! Ah! Medo! Ah, não! O George acha que o vilão do filme é muito assustador! Acho que a gente deve levar o George pra fora! Mas não podemos perder o filme! Ah! A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador pro George! Olá, George! Sou eu! Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme! Eu não sou assustador de verdade! Eu não sou assustador de verdade! Não... É assustador? Não! E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais! Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre! Oh! Uh! Feliz! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema! E o George adora os filmes com finais felizes! Hoje, a mamãe Piggy e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica! Olá! Eu sou a doutora Peppa Piggy! Olá, doutora Peppa Piggy! Eu sou a enfermeira Dona Coelha! E esse aqui é o doutor Urso Marrom! Está pronto para sua consulta, George? Não! O George nunca foi ao médico antes! Ele está um pouco nervoso! Não se preocupe, George! Os médicos só querem ter certeza de que você está bem! Exatamente! Vamos entrar! E não se esqueça do seu livrinho vermelho! Primeiro, a Dona Coelha e o doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George! Venha até aqui, por favor, George! Não quero! Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura! Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau! Você está ficando muito alta, Peppa! Você será uma adulta em breve! O George quer saber se ele também é muito alto! Nossa! Você é tão grande e alto, George! Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança! Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George! E também é muito bom... Pra pular! O George adora pular! Agora, estátua! Agora, pode se mexer! Agora é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio! Isso pode estar um pouquinho frio! O estetoscópio está muito frio! Experimenta, George! Você pode ouvir o meu coração bater também! O George gostou de ouvir o coração da Peppa! Você se saiu muito bem hoje, George! Por isso, você vai ganhar um adesivo! Dinossauro! E temos um para a doutora Peppa Pig! Por ser tão prestativa também! Viva! Viva! Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Divirta-se! Viva! Essa aqui é a ponte Balança Mas Não Cai! Podem atravessar para ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! É! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado! O Túnel Tornado gira e gira sem parar! Inventa muito! Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo Escorrega! Escorrega! Eu ajudo você, George! Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito... maluquinha! Hoje, a mamãe Piggy vai passar um dia relaxante no spa! Me desculpa, mamãe Piggy! Eu vou ter que fechar cedo hoje! Acho que peguei um resfriado! Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa! Por que não fazemos um spa em casa? É uma ótima ideia, Peppa! A Peppa sempre tem ótimas ideias! Olá, senhora mamãe! Bem-vinda ao spa! A Peppa transformou a sala num spa muito especial! Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente, nós começamos com um belo copo de água com limão! Eu consigo fazer isso! Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe! Aqui está! Obrigada, Peppa! Essa é a melhor água com limão que existe no mundo! O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés! Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés! Entendi! Agora está na hora do banho! Mas só para os seus pés, senhora mamãe! Vamos, papai! A Peppa e o Papai Pig estão preparando um escalda-pés especial! Isso deve funcionar! Ah, é tão relaxante! A Peppa transformou um banho de pés em um banho normal! Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa! É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho! Maravilhoso! Vou sugerir isso para a dona Coelha! O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem! Vem cá! Deita no sofá que eu te mostro como funciona! Até passo aqui a massagem faz cócegas! Sua vez, mamãe! É bem diferente da massagem que eu conheço! É uma massagem especial da Peppa! Piu-i! Muito bem! A última coisa que eu faço no spa é colocar uma máscara de lama que é... Uma máscara feita de lama! Isso! É uma lama especial de spa que é boa para a pele! Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial! Eu tenho uma ideia! A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas! Pra que spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças! A Peppa adora o dia do spa, especialmente quando envolve pular em poças de lama! Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês! A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina! A primeira regra é proibido respingar! Sem respingar, Sr. Touro! Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr! Sr. Touro Bobinho, é proibido correr! Desculpa de novo! O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras! E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante! Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa! Espero que vocês aproveitem a piscina! O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua! Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte! Tenho toboágua para cada um de vocês! Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira! Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa! Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrivelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Opa! Opa! Ha ha ha! Ui! Ui! Eles estão quase na linha de chegada! Estão lado a lado! Quem chegará primeiro? Será? Isso é um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua! Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático! É proibido respingar! É proibido respingar! Amanheceu! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã! Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira! É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas! Como eu acabei de fazer com o cereal! Eu gosto de brincadeiras bobas! Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia! O papai Pig está lendo no sofá! Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele! Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig! Obrigado! Que estranho! Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira! Muito engraçado! Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo! Eu sou muito inteligente para isso! Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig! Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos! Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa! Isso me deu um susto! Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa! Muito bem! Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim! A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa! Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo! Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig! Isso não é um bolo! É uma esponja com cobertura de chocolate! Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos! Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa! Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos! Primeiro de abril! A Peppa adora o primeiro de abril! Todos adoram o primeiro de abril! A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia! É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes! Ino! Ino! Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial! Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores! Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danicão! Por acaso você viu a caneta especial, Danie? Eu acho que não! Então, é melhor levá-la à delegacia para fazer algumas perguntas! Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha! Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida! É feita de livros e almofadas! Pessoal, essa delegacia não tem nem portas! Mas é um bom lugar para ler um livro! A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo mundo sobre a caneta especial! Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia! Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar! A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial! Mas não conseguem achar em lugar nenhum! Eu não consigo encontrar em lugar nenhum! Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia! Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar! Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha! Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo! Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy! Eu acho que vocês seriam ótimas policiais! Sabiam disso? Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical! Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show! Ah não! Nós vamos chegar lá molhados! Não se preocupe! Em vez disso, podemos ir de metrô! Oba! O trem do metrô é subterrâneo e nunca chove no subsolo! E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens! Parece um espaguete! Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui! Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca! Obrigada, robô do bilhete! Estou presa! Aguenta firme, Peppa! Eu ajudo você! Obrigada, Dona Coelha! Por aqui, Peppa! Sigam todos a faixa azul! Eu também estou preso! O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro! E o trem está muito, muito cheio! Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa! Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa! Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul! Cuidado com as portas! Segure-se, Peppa! O vagão do metrô balança bastante! À esquerda, vocês vão ver o subsolo! E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo! Podem passar para o trem vermelho! O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George! Segurem-se todos! Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos! Vamos perder o início! Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata! O musical a tempo... O meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa! Todos no metrô estão com pressa! Um Super Strike para o Super Jogador! Hoje, a Suzy Ovilha está dando uma festa no boliche! Eu quero fazer um Super Strike também! Eu sei como fazer isso! Já joguei boliche muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no placar! Fiquem na frente da câmera e digam X! 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 Perfeito! É nesta pista que vão jogar! Agora, cada um escolhe uma bola de boliche! E aí, joga direto para frente! Assim! Eu quero tentar! Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada! Tente essa outra para ver! É mais leve! Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não! Agora eu vou tentar! A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista! Opa! Minha vez! Uau! A Suzy Ovilha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche! Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar! Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar! Minha vez! Agora você tenta, Pedro! Tudo bem! Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique! Sem problema! Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta! Uau! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira! Mas a Suzy Ovilha ainda quer fazer um super strike! Muito bem! E crianças, essa é a última jogada! Boa sorte! Olha só! Lá! A Suzy Ovilha vai jogar de costas! Um super strike para um super jogador A Suzy Ovelha conseguiu um super strike A Suzy Ovelha adora jogar boliche Todos adoram jogar boliche Muito legal, não é Peppa? Papai, viemos escolher sapatos para o George, não para você Ah, é... Hoje o George vai comprar sapatos novos Olá, Dona Coelha Precisamos de sapatos novos para o George Os sapatos do George estão muito velhos É, você está com sorte A sapataria tem muitos sapatos Encontraremos um par perfeito para o George Viva! Primeiro precisamos medir seus pés Coloque seu pé nesta régua, por favor A Dona Coelha está medindo o pé do George Para encontrar sapatos do mesmo tamanho Seus pés são muito pequenos São muito pequenos porque o George é um bebê Não, Tio! O George disse que não é um bebê Sigam-me Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche O George adora jogar boliche E adora sapatos de boliche Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado Eles fazem muito barulho O George adora fazer barulho Talvez faça barulho demais Sapatos! Esses são sapatos de palhaço O George adora sapatos de palhaço Eles são grandes demais E o George é pequeno demais Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos Sapatos altos Sapatos pequenos E até sapatos bobos Mas não escolheu nenhum deles Sapatos! Dinossauro! São chinelos, George Eles não são sapatos Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos Sapatos! O George quer sapatos novos Que sejam como os seus sapatos velhos Muito bem Nós vamos levá-los, Dona Coelha Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo Sapatos! Sapatos! O George amou seus sapatos novos E ele adora a sapataria Todos adoram a sapataria Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família Foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Rock Viva! Eu não vejo matinha E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele E está bloqueando a visão de todo mundo Oi, Peppa! Oi! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado Então agora todos podem ver o palco E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro Todos estão se divertindo muito A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! A mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop, 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 estourando bolhas, estourando bolhas, o dia inteiro! Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas, outra vez! Todos adoraram o show da Madame Gazela e todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem tá pronto pra uma corrida de kart? Eu! Eu! Vamos lá! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! Uh! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora, vamos escolher os seus karts! Viva! Viva! Uh! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... Uh! O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção... É como andar de bicicleta! Agora, vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Uh! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço pra voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy ouviu ele estar pedalando para trás! Tenta pedalar pra frente, Suzy! Pra frente? O Demicão está pedalando muito rápido! Não esquece de usar o freio, Demi! A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar Vejamos, isso faz ele andar de ré Precisa de ajuda, mamãe Pig Não, obrigada, dona Coelha Tenho certeza de que eu consigo Essa não, meu kart perdeu a direção A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart Gira o volante com mais cuidado, Peppa Bem melhor A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida E lá vou eu E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart O tempo acabou Muito bem, pessoal Viva! A corrida de kart acabou A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart E é assim que se joga o jogo da malha Meu disco deslizou para o final, então eu ganho um ponto Viva! Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família estão aprendendo a jogar o jogo da malha Agora, o vovô Pig pode empurrar meu disco para fora Ou deslizar o dele para dentro do triângulo e ganhar pontos Então, vamos começar O vovô Pig jogou o disco da vovó Pig na areia do George São dois pontos para mim Posso ser a próxima? Sim, use esse taco e lance o disco para dentro do triângulo O disco não deslizou muito Por que você não começa do início outra vez? É uma boa ideia A Peppa está se preparando para lançar Mas a areia é muito escorregadia Eu não fiz nenhum ponto Não se preocupe, o importante é se divertir, não marcar pontos Além disso, ninguém é perfeito na primeira tentativa Muito bem, George Eu tenho que continuar tentando A Peppa está tentando várias maneiras diferentes de fazer o disco deslizar Meu sorvete Meu sorvete Mas nenhuma delas está funcionando Pelo menos não acertou meu sorvete dessa vez Puxa vida Minha vez, Peppa Manda ver, vovó O disco da vovó empurrou o disco da Peppa para dentro do triângulo Ganhei três pontos Viva! A Peppa está muito animada para continuar treinando Mas não há mais discos para jogar O George usou todos para montar seu castelo de areia Todos adoram jogar no jogo de vaga Mas o George adora ainda mais fazer castelos de areia Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas O que é isso, Papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa Eu aperto o botão, tiro uma fotografia X E ela imprime a foto Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X X Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera Essa câmera é muito divertida Câmela! Divirta-se Mas não tem muito papel fotográfico sobrando Então usem com sabedoria O George adora tirar muitas fotos Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos Usando os filtros, a Mamãe Pig ganhou uma coroa de flores E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos Olá, senhor e senhora passarinho Diga a X, senhor Tone! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos Diga um X, pessoal! Um, dois, três X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George! Iba! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos E todos tiveram um lindo dia Hoje o George tem uma festa do pijama com o Edmund Elefante e o Richard Coelho Muito bem, crianças É hora de dormir Não se preocupe, mamãe Eu vou botar todo mundo para dormir Obrigada, Peppa Vamos lá, tropa Para dentro dos sacos de dormir Imediatamente A Peppa gosta de estar no comando Muito bem, Peppa Boa noite a todos Boa noite! Brincadeirinha! Vocês não podem dormir ainda Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro O George nunca teve uma festa do pijama antes Ele está muito animado Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite Ah, vocês viraram fantasmas Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas O George, o Richard e o Edmund adoram histórias Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que na verdade não era lama Aham, aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem É cientificamente impossível O Edmund é um sabe-tudo Ele não acredita em fantasmas Posso contar uma história? Ah, tudo bem Aham Era uma vez um porco gigante E um coelho muito pequeno E eles perseguiam um ao outro para todo o sempre Enfim Essa foi uma boa história Oh, eu lembrei de mais uma Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard voltaram a ser fantasmas George desastrado Ah, sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde Até... Até as cem horas Prontos? Acho que o George não entende sobre festas do pijama Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe Bom trabalho Acho que você merece um banquete à meia-noite Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama Mas eles adoram dormir Opa! Desculpa, pessoal! Hoje, a Peppa e a mamãe Piggy vieram para a aula de yoga da dona coelha Namastê a todos Namastê é como você diz olá numa aula de yoga Por favor, tirem os sapatos e escolham um tapete Alguém aqui sabe dizer o que é yoga? É quando nos equilibramos numa perna só Ou quando fazemos umas posições engraçadas Quase isso! Yoga é um exercício divertido que ajuda você a se sentir zen Que significa relaxar Queremos nos sentir zen Eu quero! Vamos começar com a respiração Eu quero que todos fechem os olhos e inspirem lentamente pelo nariz Um, dois, três E expirem pela boca Um, dois, três Todos estão achando a respiração muito relaxante Mas as trombas de Emily e de sua mamãe estão emitindo pequenos assobios Agora vamos fazer alongamentos Alonguem bastante esticando até o céu E abaixem até tocar os pés A Peppa, o Danny e a Emily são todos muito bons nos alongamentos Mas os adultos acham um pouco mais complicado Olha, é muito bom na yoga, Sr. Touro Eu já pratiquei muitas vezes Relaxem Coloquem os pés e as mãos no chão E depois levantem o peito Isso se chama Postura da Cobra Está parecido com uma cobra? Está perfeito Mas não precisa fazer os sons Agora todos vocês apoiando as mãos e os pés no chão Levantem o quadril o mais alto que puderem Bem assim Isso se chama cachorro olhando para baixo Perfeito, Danny Você tem um talento nato Por fim, todos fiquem de pé Coloquem as mãos juntas E levantem uma perna apoiando na outra Isso é chamado de Postura da Árvore A Peppa adora todas as posturas Mas não consegue se equilibrar muito bem Desculpe, Dona Coelha Minha árvore estava um pouco bamba Não precisa pedir desculpa, Peppa Yoga é para ajudar a se sentir relaxado e zen E nada é mais relaxante do que uma boa risada A Peppa adora aula de yoga E a Peppa gosta muito de dar risadas Primeiro de abril Hoje é primeiro de abril E a Peppa está pregando peças Muito bem, Peppa Você me deu um baita susto Você gostaria de pregar peças comigo, papai? É claro Eu adoro pregar peças Nós todos podemos pregar peças A Peppa e a sua família vão sair pela cidade Para pregar mais peças O Sr. Touro e a sua equipe estão trabalhando duro Muito bem, rapazes Quem quer uma fatia de bolo? Hum, nada melhor do que um gostoso e fofinho bolo de chocolate O bolo era, na verdade, um balão coberto de chocolate Um balão? No meu bolo? Primeiro de abril Essa foi boa, Peppa Obrigada, Sr. Touro Tchau E agora, onde está o meu bolo de verdade? A Doutora Hamster que está lustrando o casco da Tiddles A tartaruga Hum, onde foi que eu deixei a loção de brilho para casco? Ah, o primeiro de abril Ah, essa foi muito engraçada Mas para onde foi a dentadura? A Tiddles gostou de seus dentes novos Nossa, uma couve de bruxelas precisando de resgate? Não tenha medo, pequenina Estou aqui para... Ah, agora estou aqui para... Ah, o que houve? Peguei o Super Batata Te peguei! Agora você está segura, mas... O que? Primeiro de abril Ah, uma super pegadinha, Peppa E também uma super couve A Peppa se divertiu muito pregando peças Mas agora é hora de ir para casa Foi muito, mas muito divertido Vem comigo, George! Vamos pular naquela poça de lama! Pare! Desculpe, Peppa Mas você não pode mais pular em poças de lama, infelizmente É perigoso demais Mas... Mas pular em poças de lama é o que eu mais gosto de... É brincadeira! Primeiro de abril! Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto Madame Gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto Muito alto Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo Está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Olha, Madame Gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá Vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim Por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje Cuidado, você pode cair no castelo Quase Conseguimos Nós conseguimos Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Ah, coisas para comer Mamãe Mamãe Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro Eu volto já Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Nossa Pega, Peppa Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio Ah, não! A bola que colou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola Viva! Vamos sair logo daqui De que lado De que lado nós entramos? Peppa, onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe O castelo não foi construído para adultos Ah! Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Vovô, George, cadê vocês? Hoje a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Pig Que barulho é esse? Achei vocês! A Peppa encontrou o George e o vovô Pig num arbusto É tão aconchegante aqui É, me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim Primeiro precisamos cavar um buraco com essas pás E pegar muitos galhos e gravetos A Peppa adora cavar buracos com o vovô Pig Ah! Oh! 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 Muito bem, Peppa E o George adora juntar galhos e gravetos Eu acho que chega de gravetos Muito bem, George Agora o vovô Pig vai martelar os galhos no buraco Para trás, pessoal Finalmente o vovô Pig faz um telhado amarrando os galhos A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha Parece que está bem segura Bom trabalho Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa O vovô Pig dá uma mochila especial para Peppa Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim Vovô, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique A mochila especial está cheia de frutas do jardim A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa Peppa, George, onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa Peppa, você já decidiu que vai doar para o Bazar Beneficente? Já! Tudo isso aqui! Hoje, a Peppa está separando alguns de seus brinquedos e roupas para um Bazar Beneficente E isso se chama doação E lá vamos nós! Bazares Beneficentes vendem itens doados e usam o dinheiro para ajudar as pessoas Que ótimo! Você quer me ajudar a vendê-los? Sim, por favor Eu vou ajudar comprando A Peppa está animada para que as pessoas comprem seus antigos brinquedos Mas ninguém está comprando Infelizmente, ninguém está comprando as coisas que eu doei, Dona Coelha Não se preocupe Nós só precisamos que as pessoas saibam o que está disponível para comprar Bem assim Você gosta de coelhos de brinquedo, policial Panda? Sim Você quer comprar este aqui? Ah, eu quero! Obrigado! Por que você não tenta, Peppa? Estou com muito frio, mamãe! Você gostaria de comprar este casaco de lã, Suzy? É muito quentinho, macio e aconchegante Sim, por favor! Eu adoro lã! Nossa! Bom juro, Dona Coelha Estou procurando um presente Para alguém que adora esportes Já sei! Pega! Isso é... Isso é perfeito! Obrigada! Agora a Peppa quer vender seu ônibus de brinquedo Mas não sobrou ninguém para comprá-lo Não sobrou ninguém na loja, Dona Coelha Só tem a mamãe Nós podemos colocá-lo na vitrine Assim todos lá de fora poderão vir É! Olá! Vejam este ônibus de brinquedo Vocês gostariam de comprá-lo? Do lado de fora da loja Ninguém consegue ouvir a Peppa Aquele ônibus de verdade se parece com o ônibus de brinquedo da Peppa Nós temos o mesmo ônibus Talvez você consiga vender amanhã, Peppa Olha! Ah! Com licença Esse ônibus de brinquedo está à venda? Esse ônibus? Sim, está! Você gostaria de comprá-lo? Eu adoraria comprá-lo Ah, eu adoro todos os ônibus grandes e pequenos Viva! A Peppa adora o Bazar Beneficente Todos adoram o Bazar Beneficente Hoje, a Peppa e o George decidiram se fantasiar com as roupas da mamãe e do papai Pig Poxa, o que é que esses meus alunos estão fazendo em nosso quarto? Eu não sou adulta, não Sou eu, a Peppa, e esse é o George Bom, vocês dois estão lindos Mas por que estão usando as nossas roupas? Queremos escolher nossas próprias roupas hoje Uou! Olha, vocês dois parecem muito adultos Mas eu acho que as nossas roupas são grandes demais pra vocês Pois é, elas são um pouco grandes demais Uou! Essas roupas são muito melhores A Peppa e o George decidiram usar suas próprias roupas Agora, vocês precisam ter certeza de que escolheram as roupas certas para o clima Hoje faz sol e muito calor Acham que essas roupas são adequadas para um dia de sol? Ah, não São um pouco quentes demais E um pouco pesadas demais também A Peppa e o George encontram algumas roupas de verão para vestir Assim é muito melhor Agora vocês também precisam escolher a roupa certa para o que vão fazer hoje Nós vamos para a escolinha Mas primeiro queremos pular em poças de loma Poças! Essa não! A Peppa e o George não estão usando sapatos adequados para pular em poças de loma Não acho que você vai usar as botas então? Eu acho que deveríamos usar as botas então Oh, 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 oh Essa é uma ótima ideia Lindos! Estão prontos para ir? Quase prontos! Eu só quero experimentar mais algumas coisinhas Bom dia, crianças! Uau! Mas que roupas lindas estão vestindo, Peppa e George Os dois escolheram tudo sozinhos Estou vendo isso Mas por que as botas? Se você quer pular em poças de loma Você precisa usar botas, madame gazela É claro A Peppa e o George adoram pular em poças de loma Mas que sorte a minha Vejam só, eu trouxe minhas botas hoje também Todos adoram pular Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebida Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era, todos os bebês são às vezes Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Oh, eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor Puxa! É pra já! Pode sentar! Ui! E às vezes os meus pés doíam muito Então o papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo! Não vamos perder tempo A massagem do papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro rei! Checa! Eu bebi Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander. Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois. Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda. Esse é o espírito. Agora vamos procurar um trocador de fraldas. Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Aqui também não! Definitivamente não é aqui! Aqui! Muito bem, Peppa. Nós encontramos o trocador de fraldas. Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo. Ah... Onde está o lixo? Está aqui, papai! Agora temos que lavar nossos bebê. Passar os creme... Passar os creme... Pronto! Assim está melhor! Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes! E você foi maravilhosa, Peppa! Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada! Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela! Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela! E, Danny, ficou realmente incrível essa poça! Obrigado, Madame Gazela! O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta. O Danny é uma zebra. O Fred é um tigre. E a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica! A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças! Façam bastante bagunça! Divirtam-se! Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo! Eu amei! Eu também! Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa! A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A pepada...